Ele conheceu a Brisa Se deitou com ele para cochilar E a Brisa lhe tocou a pele com a densidade da brisa do mar Depois a brisa era mais leve, era gás de hélio tudo a flutuar E ele achou que a brisa era uma dessas brisas só de primavera Mas na verdade a brisa era, era vento solar Ele era um escultor, ela a brisa solar Ela era o calor pra queimar sua cerâmica Pra equilibrar sua dinâmica Ela era o seu amor, barco a vela pro seu mar Ela era o seu amor, o seu óleo essencial Aromatizador Ele conheceu a brisa e a brisa foi com ele viajar E lá no alto paraíso resolver com a brisa Eu vou me casar Vieram para o pé de serra, veio ele mais brisa para passear E a brisa se deitou com ele para cochilar Eu vou me casar Eu vou me casar Eu vou toco essa vela outona pra te encontrar Pra te morder, pra ir ter com você A essa altura flor Foi uma turbulência Eu quis gritar e quis beber Mas só o chão mesmo é que é remédio Sabe uma coisa, moça Nosso caso é a coisa mais certa Que podemos fazer Viver bem mesmo é dois é E na convivência as igualdades, diferenças Vem com o tempo Por que vocês são dois Já vai padecer de mim Será que é isso mesmo? Por que nós somos dois Alice amando mesmo Com luz e sorte Nós seremos três Por que vocês são dois Já faz mais virtudezes Será que é isso mesmo? Por que nós somos dois Você sabe se amando mesmo E na mesma estrada Em breve a cria Também vai se encontrar Com os abelhos e a paz Do gostar 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 Obrigado.